Oi, gente! Boa tarde! Tô passando por aqui porque eu tenho coisas maravilhosas pra mostrar pra vocês dentro dessa caixinha que acabou de chegar pra mim. Eu vou mostrar tudinho pra vocês o que veio aqui dentro, tá? Eu vou virar aqui a câmera pra vocês acompanharem comigo a abertura dessa caixinha cheia de coisa linda, tá? Olha, pessoal, olha o capricho. Aqui dentro tem muito amor e tem mesmo muito amor. Minha filha tá aqui, vai me ajudar na abertura da caixa. A gente vai mostrar pra vocês tudo o que veio aqui dentro, tá? Essas orquídeas, pessoal, vieram pra mim lá do Orquidário Santa Clara, tá? É um orquidário aí que muita gente conhece. Tem orquídeas maravilhosas lá. Vou tá mostrando tudo pra vocês. Olha o capricho. Eu escolhi plantas lá que eu estava querendo muito. Olha essa daqui, gente! É uma orquídea terrestre, a Vanda Teres. É uma orquídea que eu queria muito. Como que veio bonita! Olha a muda! A próxima, uma flor de cera. Que coisa linda, gente! Olha o vegetal dessa planta. Essa aqui eu acho que foi um brinde da Letícia, muito atenciosa. Quando vocês entrarem, gente, lá no site pra vocês estarem olhando as plantas, que vocês tiverem dúvidas a respeito da compra, tiver com dificuldade, é só vocês entrarem pelo WhatsApp. Lá tem o WhatsApp e ela vai atender vocês. Essa daqui, olha, é uma planta que eu estava querendo bastante. É uma flor de cera também, variegata. Quando eu vi essa planta lá no site, eu falei, não, essa daqui eu vou ter que pegar. E essas plantas aqui, gente, foi meu marido que me deu de presente, tá bom? Ele falou, vai lá, entra no site e escolhe algumas orquídeas que eu vou te dar de presente de aniversário. E aí eu escolhi essas plantas, não só orquídeas, como vocês podem estar vendo aí, porque são plantinhas que eu queria muito. Vou estar deixando a foto da floração dessas plantas aqui pra vocês, essas flores de cera. Agora, vamos ver as orquídeas. Olha pra vocês verem o vegetal. Essa daqui é uma falenópis. Surpresa! Tava com preço muito bom essa orquídea aqui lá no site, tá, gente? Tem muita coisa com preço ótimo lá. Vocês entrem lá, vou deixar tudo na descrição pra vocês, o site, pra vocês entrarem lá e poder estar vendo as plantas. Essa daqui é uma mini, veio até com haste floral, gente. Olha que coisinha mais fofa. Essas plantas demoraram aí cerca de uns 10 a 12 dias pra estar chegando e olha como que vieram bonitinhas. Essa daqui é uma falenópis pelórica, uma mini falenópis pelórica. Olha o vegetal, super saudável. Olha essa daqui. Olha a identificação dessa daqui pra vocês verem. Vou deixar a fotinha. Olha o vegetal. Tá com preço maravilhoso, gente. Eu falo pra vocês, vocês podem procurar, que tem plantas aqui que tá com o melhor preço da internet nesse site. A gente, quando tá buscando pra comprar, a gente pesquisa bastante orquidários aí de confiança pra gente tá comprando as nossas orquídeas com preço bom. Essa daqui, deixa eu ver... É uma sofronite. É uma mini orquídea. Vamos ver o vegetalzinho dela. Bem pititiquinha. Olha, gente. Vou tá colocando pra hidratar. Vamos ver a próxima. Vamos ver a identificação dessa daqui. Um dendobrium. Olha a identificação desse dendobrium. Vou deixar a fotinha dele aqui. Eu comprei uns bem diferentes. Essa daqui é uma muda de cateleia intermédia. Olha pra vocês verem o portezinho da planta. Tá vendo, gente? Tá com preço maravilhoso. Tem um kit lá no site que tá com preço muito bom pra você que quiser adquirir. Essa daqui ela mandou pra mim, tá apresentando pra vocês. Que é um kit que tá com preço muito bom lá no site, tá? Uma dorotis puxérrima. É uma fal. Essa daqui também é uma planta que eu tava querendo. Uma falenópsis. Vira essa daqui, filha, pra mostrar o vegetal. Olha aí, que coisinha mais fofa, gente. Mais um dendobrium bem exótico. Vamos ver a identificação. Eu vou tá colocando tudo numa plaquinha pra mim não perder. Dendobrium gatum. É uma muda. Que tá com um porte bem bacana. Olha o tamanho. Com preço maravilhoso lá no site também. Vamos ver essa daqui, a identificação. É um dendobrium. Ó, essa daqui é a identificação dessa plantinha aqui, que é um dendobrium. Deixa aí coladinho que depois eu vou ajeitar. Vamos pra próxima. Ó, algumas folhas amarelando. Que é super normal, tá, gente? Devido ao transporte, tá? Mas essas plantas vão ficar maravilhosas daqui uns dias. Eu vou replantar, vou tá mostrando tudo pra vocês. Do desenvolvimento dessas orquídeas, tá? Vamos ver a identificação dessa. É da mesma, parece, né? Veio duas plantas da mesma. Eu acho que era uma planta só. Acho que dividiu. Meu adubo, que eu tava querendo. Lá não tem só orquídeas. Tem suculentas. Tem as flores de ceras que eu mostrei pra vocês. Tem uma variedade muito grande, tá, pessoal? Rosas do deserto também. Eu fiquei muito tempo lá no site pesquisando, olhando o que que eu iria escolher. Porque eu confesso pra vocês que foi bem difícil tá escolhendo. Porque é muita coisa bonita. Muita coisa bacana. Olha o vegetal dessa orquídea, gente. Vamos ver a identificação. São os meus denfaus, os dendobrinos, né? No caso, exóticos que eu comprei. Vou tá colocando pra vocês a foto da floração, tá bom? E essa foi a minha compra. Olha aí pra vocês verem. Lá no Orquidário Santa Clara. Vou tá deixando pra vocês todo o contato na descrição. Pra vocês irem lá, acessar, pesquisar. Tem muita promoção. Eu consegui a promoção do mês de março. O mês da mulher. Ainda tá tendo promoção, tá? Gente, e agora vai começar várias promoções lá do Dia das Mães, tá, pessoal? Então, não perca. Vamos lá dar uma olhadinha. Super indico pra vocês. Vou finalizar por aqui. Um ótimo dia. Tô muito feliz que chegou hoje. Fica todos com Deus. E até a próxima.